A frota de veículos do World of Tanks nunca para de crescer. Em um futuro próximo, vários veículos americanos com novas mecânicas irão entrar para o superteste. O nome deles? Tanks Yo! Nos anos 50, a empresa americana HLIO introduziu conceitos de tanques com configurações não históricas. Os projetos tinham formas incomuns. Uma das características principais dos veículos era uma esteira reserva que poderia ser usada se a principal fosse destruída. Eles nunca foram produzidos, mas cada tanque era factível, pelo menos como um protótipo. Era apenas uma questão de tempo até que veículos extraordinários como estes aparecessem no World of Tanks. E eles serão testados em breve. A transição para os novos veículos começará a partir do T1 Heavy Tank. Os desenvolvedores planejam adicionar cinco veículos pesquisáveis e um tanque premium de nível 8. O primeiro entre os novatos é o Pollock Tank. Esse é um veículo de nível 6 transitório sem mecânicas únicas. No entanto, o tanque possui uma aparência única, mas ele já irá lhe dar uma amostra de como é o ramo inteiro. É uma mistura entre o tanque pesado clássico e um tanque médio. Ele também possui um canhão de 90 milímetros com recarga rápida, com bons ângulos de elevação e depressão. O M2Y espera por você no nível 7, o primeiro tanque do ramo com a nova mecânica das esteiras reservas. Ele é parecido com o M48 em aparência, mas incorpora muitas ideias de design originais. Uma configuração em comum da tripulação significava que a frente da torre poderia ser estreitada e, com isso, melhorando sua proteção. Os tanques a seguir seguem essa ideia. Nível 8. O M3Y. Nesse caso, a engenharia experimental fica ainda mais óbvia. A projeção frontal da torre é pequena graças à sua forma alongada. O design da frente do casco parece com o do T1-10E5. A blindagem é sólida, suficiente para aguentar disparos de veículos do mesmo nível ou menor. Seus 10 graus de depressão de canhão serão muito úteis para aproveitar as irregularidades do terreno. O tanque de nível 9, o M6Y, é baseado no conceito dos seus antecessores. Sua atenção é voltada imediatamente para o formato alongado da torre giratória. Ele possui características adicionais na forma de duas cúpulas, que certamente irão atrair os projéteis inimigos. Por outro lado, a blindagem da sua torre e casco é mais do que suficiente. Se tratando de aparência e jogabilidade, o M6Y é praticamente um veículo de nível alto. Mas todos nós sabemos do que isso se trata. Nível 10. Um exemplo vivo do que acontece quando você se pergunta, muitas vezes, IC. A torre estreita e alongada esconde muitas surpresas. Sua blindagem é decente, mas não é particularmente impressionante. Mas aqui está o que é importante. O formato da projeção frontal foi criado para defletir projéteis como bolas de ping-pong. E é bem difícil de acertar uma torre tão estreita, até mesmo para uma distância mediana. O M5Y possui uma carta na manga. Seu canhão de 120 milímetros com ótimos ângulos de elevação e depressão significa que ele consegue se defender muito bem contra vários oponentes um por um. O I.O. do nível alto, quando fica em cima de uma colina, se parece um pouco como... sabe o quê? Parece que é essa a sua personalidade. E ainda nem falamos sobre as esteiras reversas, mas isso deixaremos para mais tarde primeiro o tanque premium de nível 8. Considerando a aparência dos seus irmãos, o M4Y, na verdade, parece até normal demais. Mas não se deixe enganar por esta primeira impressão. O premium é apenas não tão conformista como os outros tanques I.O. Seu casco se parece com o do T110E5, com boa blindagem e uma saia distintiva. Mas a torre é diferenciada. Primeiro, ela é cilíndrica, o que não é uma característica dos veículos americanos. Devido a isso, a torre é projetada igualmente na projeção frontal, mesmo se você girar ela um pouco para o lado. Em segundo, ela é revestida por um escudo bem espesso. E apesar do que parece, não é uma tela. O escudo e a torre são a mesma coisa. Isso significa que se você acertar o escudo e penetrar a blindagem, você irá causar dano. Não há como um projétil penetrar o escudo sem causar nenhum dano. O ponto fraco da estrutura é a cúpula do comandante que fica no topo. É bem grande, mas não é fácil acertá-la de longe. Outra área questionável é a traseira da torre que sobressai debaixo do escudo. Há menos blindagem ali que em outros locais protegidos pelo escudo, é claro. Já que a torre gira de forma independente do escudo, há um encaixe embaixo do canhão. Este é um ponto fraco potencial, já que há menos blindagem aqui do que na parte principal da torre. Mas este pequeno detalhe é facilmente superado pelas vantagens do veículo. O canhão possui ótimos ângulos de elevação e depressão, o que permite o veículo aproveitar as irregularidades do terreno. Nessa posição, o ponto fraco é praticamente invisível e o M4Y é muito hábil. E o mais importante, como na maioria dos veículos do ramo, este prêmio possui uma mecânica única. As esteiras reservas são uma adição completamente nova em mecânicas já familiares do jogo. Durante a batalha, é comum que a esteira seja destruída. Você a conserta, mas acaba sendo imobilizado logo em seguida. Como resultado, você perde muitos pontos de vida ou até mesmo é destruído. Os tanques I.O. não são imunes a cenários como este, mas eles possuem uma carta na manga. Ou melhor dizendo, na sua suspensão. Os novos tanques americanos possuem um par de esteiras menores em adição às principais. Se você olhar de perto no tanque, você poderá vê-las nos rolos traseiros. Essas são as esteiras reservas. Se o rolo frontal for atingido e a esteira principal for destruída, o veículo não irá parar. Ele ainda pode continuar se movendo. No entanto, sua velocidade de movimento é reduzida a um pouco. As configurações iniciais para o superteste serão de 30%. A esteira destruída permanece no chão e retorna ao seu lugar assim que for reparada. É uma formalidade do jogo. Assim como a habilidade de consertar instantaneamente uma esteira em qualquer outro veículo. Se você perder outra esteira em um tanque I.O., você irá perder mais 30% de velocidade. Mas o tanque ainda poderá girar e se mover para frente e para trás. Para imobilizar o veículo por completo, você terá que destruir pelo menos uma esteira reserva além da principal. Nesse caso, o tanque irá parar e esperar pelo conserto. Reparar as esteiras reservas tem suas nuances. A esteira reserva é consertada primeiro. O tempo de conserto não é o definitivo no superteste e provavelmente terá um tempo menor do que a esteira principal. Assim que a esteira reserva estiver reparada, o conserto da esteira principal vai começar. O veículo pode se mover a partir deste ponto, mas uma penalidade é adicionada ao tempo de consertos. Se o tanque permanecer parado, não haverá penalidade e a esteira principal continuará a ser consertada na velocidade padrão. Além disso, um kit de consertos irá reparar todas as esteiras de uma vez. Depois de tudo o que foi mencionado, você pode estar pensando que imobilizar um tanque I.O. é um ato difícil. Mas na verdade, isso pode ser feito com um único projétil. Se ele atingir, a esteira reserva. A maneira mais fácil de se fazer isso é mirar na roda motriz pelo lado onde ambas esteiras são montadas. O projétil deve causar dano o suficiente para destruir a esteira principal e a reserva. Um resultado parecido pode ser adquirido com um disparo preciso no parafuso da esteira principal com um tiro subsequente na esteira reserva. E não se esqueça que o dano por impacto de um projétil HE das artilharias pode destruir ambas esteiras sem atingir o tanque diretamente. Os jogadores devem levar isso em consideração e tentar esconder o ponto fraco do veículo. As esteiras reservas poderão potencialmente salvar você se o inimigo decidir focar fogo na sua suspensão. A possibilidade de se mover para trás de uma pedra ou esquina de uma construção quando sua esteira estiver destruída fornece a você uma chance extra de se salvar. E com isso você acha que pode deixar o kit de consertos na garagem. Bom, não é uma ideia tão maluca assim. Com uma esteira reserva, você sempre terá espaço para erros. É, você pode perder uma esteira, até duas. Mas qual a diferença se você tiver mais duas? Porém, não deveria tirar conclusões precipitadas sobre o kit de consertos. Pelo menos ele conserta outros módulos importantes do veículo. Que é bom, muito útil. A habilidade da tripulação, equipamentos consumíveis e diretivas que afetam o tempo de reparo de outros módulos também melhora o tempo de reparo de ambas as esteiras. E para deixar ainda mais fácil de entender, todos os veículos agora possuem uma nova característica. Tempo de reparos da suspensão. Os tanques IOT terão dois valores. Um para a esteira reserva e um para a principal. Ao passar o mouse por cima, você verá os efeitos deste parâmetro e como ele funciona. Nós falamos sobre os princípios das esteiras reservas, mas ainda existem muitas perguntas sobre o equilíbrio. Qual esteira deve ser reparada mais rápido? A reserva ou a principal? Qual deverá ser a penalidade da velocidade? 30% é muito ou muito pouco? Quão lento deve ser o tempo de reparos da esteira principal ao se mover? Apenas o superteste nos dará a resposta. Iremos testar maneiras diferentes de implementar as mecânicas. E iremos começar com o veículo Premium. Depois, as configurações irão afetar o veículo de nível 10 e após isso, todo o restante do ramo. Os tanques IOT são veículos completamente únicos que irão se tornar a nova atração de World of Tanks no futuro. Fique atento às notícias. Após o superteste, haverá mais informações sobre os pesados americanos e mal podemos esperar para compartilhar com você. Boa sorte no campo de batalha! 3 E aí E aí LEGO E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.